Olá, olá, Balcony TV São Paulo, como sempre, aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo. Hoje temos o prazer de receber aqui já uma conhecida nossa, é a Susan, com o seu projeto Cinnamon Tapes. Está tudo bem, Susan? Tudo lindo. Olha, que tema que vamos ouvir agora? A gente vai escutar Salt Eyes. É isso aí, gente, é Cinnamon Tapes aqui no Balcony TV. I saw your eyes, they were so, so dry. And I saw your eyes, like that butterfly. Every time I open my mouth, I open the gates to the darkest part of me, where starfish sleeps. And I was trying to fix things. And I was trying to, I was trying to fix things. Every time I swim to find myself, I blame the waves I can't control. True. And I lose them. True. And I was trying to fix things. And I was trying to, I was trying to fix things. I saw your eyes They were so, so drained And I saw your eyes Your salty, salty eyes They were so, so drained Your salty, salty eyes Com licença Susan, conta aí o que é que está a rolar contigo Ouvi dizer que estás a preparar já umas coisas novas Então, a gente já está pensando na expansão Cinnamon Tapes é esse projeto que é meu alter ego Agregado de um monte de mulher maravilhosa Stephanie Fernandes aqui no baixo Olá Stephanie Também acompanha o projeto Ela faz parte sempre das apresentações ao vivo Sempre ao vivo E assim, Cinnamon Tapes virou uma coisa que eu me apresento solo também E tem um monte de maneira de levar a Cina Montez Pode ser solo, duo, trio A gente tocou aqui no CCSP, onde está sendo a gravação Em um formato de sete mulheres Legal Então assim, tem essa flexibilidade E sempre priorizando tocar com as mulheres maravilhosas Acho ótimo, nada contra, tudo a favor E fala um pouco então sobre esse novo projeto que está aí com a mim Que estás a compor uns temas novos, não é? Tem música nova aí para sair Logo mais um single Espero que no máximo em dois meses já esteja por aí Legal E em jeito de balança aqui Falar um pouco aqui sobre o teu disco Então, Nábia foi lançado no final de 2017 Então, 2018 todo foi um ano de trabalhar o disco, né? De tocar, de sair A gente fez uma turnê pelo Sul Toquei também no Rio, Belo Horizonte Foram cinco estados Então assim, rodamos bastante com o disco Na medida do possível, do indie Qual é que é o balanço que faz? O balanço foi excelente Foi o que deu para colher com Nábia Eu acho que foi um ciclo bom Já já ela se despede e volta para o mar, né? Que é uma criatura mitológica aí Meio pira minha E o próximo trabalho vai ser uma outra personagem Aí vem outra, pira A roupa branca vai embora E vem uma outra coisa aí Vem outra cor, então? Vem outra cor Legal Gente, foi a Cinnamon Tapes Aqui no Balcony TV Música boa Um calorão aqui E gente ótima Tchau, tchau 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 Tchau